FASAGRO Meu nome é Victor, faço parte do grupo FASAGRO. FASAGRO Nas últimas safras nos deparamos com restrições hídricas na região, o que foi um fator que nos trouxe um desafio muito grande para o controle de plantas daninhas. Tanto no intuito de eficiência residual das moléculas, quanto ao timing de aplicação, ideal para que conseguíssemos posicionar o herbicida sobre a cultura. E nesse impasse tivemos que usar um dinamismo muito grande para conseguir obter resultado satisfatório. O alto índice de infestação de plantas daninhas na cultura obviamente vai trazer uma concorrência por luz, nutrientes e água. vai debilitar a planta de enfoque econômico e, além de tudo, dificulta o momento de safra e o momento de entrada da cana na indústria, porque leva impureza vegetal. No momento de escolha do Coate, a gente trouxe como enfoque o amplo aspecto de controle por diversas plantas daninhas, o seu residual e a sua seletividade, que foi muito importante para essa tomada de decisão. e nos garantiu uma eficiência satisfatória no trabalho e no momento de escolha. Sempre que posicionamos o Coate em nossas aplicações, seja em momento de quebra-lomba ou seja em cana-soca, a gente tem resultado satisfatório. Até hoje não nos deparamos com nenhum momento de escape de plantas. E óbvio que sempre trabalhando com condições climáticas próximas ao favorável ou favorável e no timing correto. Além de tudo, ele tem nos apresentado uma boa seletividade, não traz fitotoxicidade para a planta, que é um fator mais atrativo ainda para a escolha dele. O mandamento preventivo da planta daninha na lavoura com certeza vai nos trazer um resultado melhor de produtividade. Não teremos a competição. O desafio posterior é muito menor. E um grande fator que o Coate nos agrega é isso, a flexibilidade de momentos de aplicação e o período que pode ser recomendado para o ano inteiro. Então a gente consegue posicionar ele praticamente durante toda a safra. Pelos resultados obtidos pelo grupo da Fasagro, nós podemos concluir que o Coate já faz parte do nosso manejo e consequentemente indicamos ele e temos o objetivo de aumentar o uso dele em nossas áreas nas próximas safras. Justamente pela flexibilidade que o produto nos oferece, onde nós podemos aqui posicionar ele em plantio, quebra-lombo e cana-soca durante o ano todo. Atenção, produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Usa agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita e utilize os equipamentos de proteção individual.